Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e finalmente a gente vai começar jogando Need for Speed Underground 2, tá? Início de série aqui no canal, o game tá traduzido, tá? Em algumas partes, por sinal. E é o seguinte, galera, como vocês pediram, eu não vou trazer o game em live e sim em vídeos. Demorou? Vamos começar essa carreira maravilhosa? Eu tinha começado já, configurei os botões aqui pra não ter erro. E vamos lá, né mano? Lembrando que quem for inscrito é o fielzão, já solta o likezão no vídeo, que ajuda demais. Eu tava exatamente nessa parte aqui, a gente saiu do aeroporto e veio pra cá, ó. Então acho que é uma boa... Uma boa... A gente correr. Essa corridinha aqui já pra ganhar uma graninha. Não é não? E começar essa parada. Vambora. Nossa, eu jogar manual esse jogo aqui é gostoso demais, velho. Você escuta o motorzão chorando, velho. Que bom! E aí... Oh, Nissanzão bruto! É duas voltas aqui, né? O circuito aqui é bom de correr, porque na rodovia não tem tanta curva, tá ligado? Mantendo a posição. Logo mais a grana tá no bolso, papai. Aquela subidinha ali é cabulosa, velho, porque não dá pra ver o carro, tá ligado? Lembrando que a gente começa com esse ano 350Z, galera, porque a gente vai buscar a Samantha no aeroporto, tá ligado? A Samantha é basicamente uma parceira nossa na jornada do Need for Spinner Ground e ela que direciona a gente nos passos que a gente deve seguir, tipo corrida, evento, essas paradas, tá ligado? Já dei uma primeira pregada já, hein? Já era. Reputação ganha trezentas dinheirinho. Bom demais, né, meu irmão? Precisa salvar agora, não? Põe nem sarva. O que que nós temos de mensagem? Dependendo da sua preferência, você pode mudar os controles de dirigibilidade do menu de opções, alterne entre as várias opções pra escolher aquela que mais combina com você. Hum, legal. Uma parte interessante aqui, galera, é que tipo assim, ó, muitas coisas... Vocês viram que a gente ouviu o rádio dela falando, a Samantha falando, e ouviu essa mensagem que a gente recebeu. O que ela fala no rádio e aqui na mensagem é a mesma coisa, beleza? Beleza, então, vamos lá, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o que temos. Ah, tem um sprintzinho ali, vamos lá. Ué, não... Ah, eu tirei ela, né? Peraí. Sim. Moré, Ed. Oh! Uma parte da hora desse Need for Speed aqui. Nossa, a gente pode achar as lojas. É, mesmo se a gente não tiver grana no momento, tá ligado? Agora mesmo a gente pega aquela graninha ali. Oi, oi, fofa! Você não é a Rachel, você deve ser uma caipira que se perdeu na escola. Nós somos uma corrida de sprint que se você quer estar aqui, irá precisar pegar sua grana. Você tem moedas como nós fazemos em cidades grandes, né? Veja o mapa da pista, vai ficar weird ou vai embora? Demorou. Nós vai chegar chegando. Puxa o freio de mão mesmo, moleco ótimo. Meu Deus, cara. Que horror que eu tô. Quem joga Need for Speed Hit naquela loucura de carro virando a 400 por hora e vai jogar isso aqui, mano. É diferente o negócio, hein? Eu lembro dessa fonte aqui que a gente tirava outras fotos aqui, que é uma da hora. Beleza. Rapidão, hein, mano? Computaçãozinha, vamos salvar, né, mano? Porque senão vai cair energia, né? Mas... Olha lá, ó. Ei, eu quero o meu carro de volta. Melhor você correr pra concessionária agora, tá? Avisado. E isso significa que sem mais corridas até que eu permita. Vá pra concessionária agora. Viu? O que a gente recebe em áudio, a gente recebe em mensagens escritas. Então fica muito mais fácil da gente entender o game. Bom, esse Nissan 350Z é da Samanta. Ele emprestou pra gente, pra gente poder fazer essas paradas aqui, tá ligado? Vamos na... Na concessionária, então. E vamos comprar... Tem que comprar, hein? Acho que eu vou comprar o Civicão, velho. Eu gosto demais dele. Rapaz, o Civicão com um level 3 de motor. Eu vou falar um negocinho pra você, meu irmão. Que barulho que é aquele. Eu nunca vi igual. E se eu não me engano, o barulho dele e do... Do Lancer Evolution. Ah, tem essa parada aqui da gente cortar caminho, ó. Não daquele jeito ali, né? Mas... Cara, que nostalgia, né, velho? Ah, eu lembro que tinha uma graninha aqui, ó. Opa. Nossa, o barulho desse Nissan, velho, é bonito, né? Bora. Nossa, que da hora, velho. Nostálgico pra caramba, velho. E aí, boa notícia. O dinheiro do seu acidente já veio. Corolinha, Nissan, Miata MX-5 e o Civicão. Esse, o Civicão é bruto, hein? Vamos pegar ele? Você quer esse Civic de fábrica? Sim. Vamos comprar o Civicoso. A gente tá com... Quanto que a gente tá? Quinhentos pontos? Quinhentos e vinte e cinco. Agora que você tem um set de ruas, head over to my garage. E não se preocupe procurando racistas, porque não tem nada que acontecer. Não me pergunte de novo. Até lá. Agora a gente vai na nossa primeira garagem. É que, na verdade, vocês lembram, né, galera? Tem loja pra... Vou pegar aquela grana ali. Aproveitar que a gente vai na garagem. Tem loja pra todos os tipos de coisa, né? Para-choque, som, tá ligado? É... Motor... A gente vai na garagem diferente. Pegar as grana, velho. Aproveitar. Cara, aqui... Nossa, que da hora, né, mano? Muito nostálgico isso aqui, velho. Eu acho que é agora que a Samantha vai apresentar pra gente a... A nossa vida, né, de corredor ilegal, tá ligado? Tudo bem, tudo em que a Bayview race scene vai através de mim. E se você não tem notícia ainda, é o lugar para ser. O lugar para ser aqui é grande. O que você quiser, você pode encontrar. Se você quiser saber onde você procura. Drag, drift, circuitos, e mais mais. O lugar para ser tão profundo, nós estamos no lugar para ir em lugares que você não acredita. Claro, com isso, vem uma oportunidade para um dinheiro. O lugar para ser tão profundo, tem uma série de convidados para ser tão profundo, chamado de Underground Racing League, para o ônibus, onde os coisos e o propósito são off-the-hook. O que você precisa é o certo credo e o correto conexão. Lembre-se, é minha cidade. Você é um convidado, então, mais respeito. O lado da frente é Tommy. Ele é um guiado under-the-hook. Ele vai te ligar. Ei, cara, Racheal sete isso para você poder lidar com seu negócio da garageão. Ela sete um espaço para você. Vamos lá, eu vou te mostrar onde você pode trocar suas drogas. Dificilmente isso pode acontecer. Nossa garajinha ali padrão, se a gente quiser mudar alguma coisa. Por favor, esqueci de mencionar que há muita ação na cidade hoje. Eu tenho uploadado as localidades de corrida em sua mapa. Vá lá e não deixe o nome de você. E aí, escute aqui. Você está sendo completamente sentado pela cruz da rua. Esse é o novo jogador que joga no mundo da corrida. Estas aqui camadas estão fortes. Há muito espaço para desligar as curvas. Então, faça certeza que suas drogas estão ligadas em direção. Começou um retarda rodando ali. Depois que a gente costuma com essas pistinhas aqui, a gente manda bem pra caramba. Mano, o maluco está ali até agora, velho. Já era, rapidão. Que nem perde tempo, papai. Bora lá. Terminar essas corridas. Tem várias mensagens aqui. Mas aqui é um pequeno dito para você. Eu não sei como as coisas funcionam na cidade de Cowtown que você veio. Mas só ganhar aqui não é suficiente. Você construiu sua reputação por destruir seus oponentes. Marginal de vitória é o importante para ganhar. Dicas. Caixa de entrada. Deixa eu ver uma coisita. Loja de componentes escondida. Eu lembro de algumas lojas que tinha escondido aqui, ó. Eu lembro que tinha uma. Tinha uma... Quer ver? Eu vou lá nela, lá. É por aqui, ó. É uma loja de para-choque. É uma loja de para-choque. Oi gente, tá indo certo. É aqui mesmo. Não, 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 não. É ali. Vamos voltar ali. Ela fica perto desse hotel aqui. Essa escurvona aqui. É aqui, ó. Ali! Achamos body shock. É a braba, hein? Essa aqui é a braba. Olha as estralas para-choque. Roda. Demorou, né? A gestação visual. A gestação visual. Não. Se bem que é bom a gente mexer no motorzão do bicho, né? Não adianta nem ficar... Vamos deixar só assim ativo. Porque a gente descobriu a loja agora. E tem uma loja também... É... Loja de desempenho. O que temos? Não, eu não quero deletar essa mensagem, meu filho. Ativa aí de novo. Isso. Ativadinho. Mapa completo. No caos fatos. Me molho. Vou descober. Vou aproveitar e deletar essas mensagens todas aqui. Olha só. Se você quer mais controle sobre a performance do seu carro além de um pouco mais de desafio. Mude a sua transmissão de automático para manual em plerna. Ah, isso aqui eu já fiz, né? Bora É, tem umas corridinhas aqui, por perto Enquanto numa linha reta, freio, freio o mais forte possível antes de entrar numa curva Quase terminando de fazer a curva pise fundo no acelerador para sair dela mais rapidamente Ah, aquelas dicasitas Da hora, né, mano? Tipo, parece dicas bobas, né? Mas na época Era uma dica que realmente tinha A loja de pinturas de Bacon Hills está localizada ao norte da ponte que liga ela Procure por uma luz vermelha Olha as dicas Tá, eu acho que é bom a gente... Vamos ver, tem uma outra loja também de... Acho que ela está embaixo... É, vamos virar à direita aqui Ela está atrás de nós aqui, a loja de pinturas Olha lá, ó Se bem que a corzona do Cip está da hora, né, mano? Agora, o crédito está construído com o Winnie O rep está construído com a montagem Vamos pôr aquela pintura preta igual do... Nossa, parece fosco, né, galera? Mas não é, mano Vamos deixar ele pretão, tá ligado? Monstruoso, igual aquele... A gente faz baseado naquele Cívico do Velocity Furious 1 Naqueles Cívicos muito loucos lá, tá ligado? E uma coisa interessante, galera Que a gente tem que ter nesse jogo É... Um nível de reputação significativo, tá? Certos momentos quando a gente... Eu não sei, é lógico, né? Muitos de vocês devem saber, mas... É... A gente termina as corridas e não aparece mais nenhuma Acontece com muita gente Por quê? Porque o cara não está com nível de reputação avançado Para chegar no próximo nível, tá ligado? Ela ia achar o Cívico brutal, velho Eu me lembro que... Nesse primeiro nível de mapa A gente já consegue acessar... Dois lugares Dois lugares para loja de para-choque Em dois lugares Que isso, mano? Sai, mano Está de brincadeira E eu acho que é nesse mapa aqui Que a gente conhece a outra loja de para-choque Aqui do lado esquerdo É ela mesmo A gente vai nela ali depois Essa loja de para-choque Ela abre uns para-choque da hora, velho Oh, meu Deus Vou poder explicar É... Epi... É piloto que eu fiz, hein Eita, inclusive tem um ponto de interrogação, de exclamação ali também. E a gente pega em frente aquela loja. Esses primeiros level assim de Forge Binderground 2 é bem monótono né mano, é bem cansativo, mas depois que a gente começa a mexer no carro, começa a deixar o negócio monstruoso aí vai ficando interessante. Mais uma só e já era. Ah, essa foi da hora hein, nossa gente tá bem longe dos caras hein mano. Nossa galera, mas você tem uma coisa robona, apelativa mesmo é quando a gente começa a ficar com o carro muito mais fodão, tá ligado? Nossa, os carros parece que pulga velho, os carros avançam muito velho. Já era. Nossa gente, passou muito na frente dos caras velho. Muito! Boa! Ganhamos peça de, se eu não me engano é motor né? Loja Insufilme, dê ao seu carro um toque extra de estilo com os novos Insufilmes. Agora disponíveis em todas as lojas de acessórios de Bayville. Hummm, tudo bom? Obrigado! Quando aparece item mais escuro na mensagem... Ah! Vamos dar uma olhadinha. É aqui mesmo, vamos lá. Na loja. De para-choque. Inclusive tem algumas corridas também que aparece aqui, que a gente vê, que não aparece no mapa, mas que a gente tem acesso a elas, viu? A gente tem acesso a elas e ganha uma grana extra com elas, bom pra caramba. A corrida tipo, quando ela aparece no mapa normalmente é 200 conto. Vocês lembram né? E se aparecer no mapa, pra mim aqui na minha frente e não no mapa... Então bicho, aí a gente ganha tipo uns mil pontos, tá ligado? Ó, pegamos a outra aqui já. Tem uma... tem uma grana no cantinho ali, eu acho. Rapaz, é igual andar de biscreta, você aprende e você não esquece nunca mais. O uso de freios, é, essa aqui é... tem a ajuda do GPS para ir até alguma loja ou evento. Acesse o mapa do mundo e selecione o local até onde você quer ir e você será guiado até lá. É o GPS. Tem mais grana aqui. Tem mais grana aqui. Ó, beleza, ó. Aqui tem um para-choque diferenciado. É aqui... não... É aqui mano. Acho que não né. Tem algumas coisas diferenciadas, tá ligado? Acho que aqui ó, nesse aqui liberava o farol mano. Vamos deixar tudo originalzinho mesmo, do jeito que tá né. Depois a gente organiza a parada. Beleza... Beleza... Deixa eu ver aqui... Legal... Não filhote... Vamos no sprintzão lá. Uma das lojas de desempenho fica no... No... Procure por uma luz azul marcando a entrada no estacionamento. Verdade, galera. Tem uma das lojas de performance... De desempenho... Que ela libera a eco do carro. Normalmente a gente não tem acesso a eco do carro. Eita... Não, é aqui mesmo. Tá ali. Ó... Ó... Que legal ó... Tem uma arrancada aqui ó... Que não tá aparecendo... Ah não, tá... Mas aí não é deu né. É... Basicamente aquilo que eu tinha falado. Arrancada aqui nesse jogo dá uma aflição né velho. O medo de bater na hora que tá chegando quase no final, tá ligado? Muito foda mano. Então tem que começar a ler as mensagens né mano. Que aparece lá antes da gente correr é legal velho. Prima traduzido. Vamos aproveitar essa... Essa disponibilidade pra gente ler. E aí... Nossa... Pregou. Eu fico olhando esse Civic aqui fraco desse jeito velho. Nossa... Ele é com o motor... Tudo equipadão. Fica monstro demais mano. O motor level máximo, tá ligado? Acho que a gente tá ganhando esses... Desses IA é muito fácil hein mano. A gente vê aí a dificuldade que tá. Eita... O que você vê aqui agora é bem pequenininho também né. Bem de boa. Depois a parada começa a ficar insano. Já era molecote. Beleza. Nossa... 250 de grana hein. Meu Deus. Dá até aflição. Tem que ganhar mais dinheiro aí. Loja de acessórios escondida. No estádio... Há uma loja de acessórios marcada com uma luz amarela. O estádio fica no ocidente da cidade. É... Eu lembro... É... Um pouco dele velho. Eu acho que fica... Onde que era hein? Vocês lembram galera? Eu acho que ele fica... Eu acho que ele fica... Embaixo né. Ah... É verdade. É nesse evento que a gente foi. Onde a gente cortou o caminho lá. Vamos lá ó. Aqui ó. Vamos lá ó. Vamos lá ó. seguir aqui ó. Eu acho que eu lembrei onde foi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, perto dessa corrida aqui, ó. É perto dela, vamo lá. Deixa eu ver uma coisa. Vamo lá que ela é perto dela. É isso aí mesmo. Bora! Nossa, a resposta de motor desse carro fica insana, né, velho? Na hora que a gente começa a customizar ele... Ah, tá aqui, ó, por aqui também, ó. A gente logo vai achar uma loja de performance... Ah, mas acho que já tá aparecendo ali, né? É uma loja de performance aqui, onde a gente consegue liberar a eco do motor. Acho que aqui vale a pena a gente entrar, hein. Ó o motorzão. É melhor aceleração aqui. Trocar cabeçote. Vamo pôr um kit da... HKS. HKS é top, hein. HKS e HP. Ah. Árvore de camis e embreagens suaves. Skunk, aenha, aenha é melhor. Escapamento de desempenho. HKS. Beleza! Instaladíssimo. Ae, ae, ae... Nossa, mano, olha a velocidade máxima, o tanto que aumenta, velho. Você não tem dinheiro pra comprar isso, meu Deus. Caramba, mano. Nossa, velho. Estoura tudo. Beleza, vamos voltar pra exploração, né. Pelo menos a gente pôs um... Motorzinho melhor. Ó, o motor do carro já... Deu uma mudadinha. É por aqui, galera, ó. A loja de... Não, é ali, ó. A loja de som fica do lado direito aqui, amarela. Eu lembrei. Tem um drift aqui. Eu acho que tem um outro drift na frente dela também. Olha ali a loja ali, ó. Quer ver? Aqui. Ah, que da hora, hein, mano. Nostálgico demais, hein. Ó. Ó. Muito da hora, mano. Ah, vamos pôr o neonzão verde pra combinar com... O civicão lá do... Do Veloz e Furiosa. Ele tá meio feião ainda, mano. Porque ele tá no começo, tá, galera? Carma, cabeça, que nem vai... Xenonzão. Hidráulicos. Mas os hidráulicos já dá pra instalar, mano? Não, ainda não. Os spinners. Capô dividido. Porta pra cima. Aí sim. Ó. Só no porta-malas a gente não liberou ainda, mas... A parte boa é que a gente liberou essa loja aqui. Basicamente falando, a gente liberou todas as lojas. Essa aqui a gente liberou a de pintura, a de para-choque, a de motor... É... Essa aqui de... De acessórios, né. Vamos falar. Seja um mecânico... Para escolher as músicas do jogo, selecione opções EA Games Tracks. As músicas podem ser ouvidas. Galera... Beleza. Eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar, tá? A gente descobriu todas as lojas basicamente do level 1. Eu acho que tem uma outra de motor de eco. De... De instalar eco que a gente não descobriu ainda. Mas basicamente a gente já tá com quase tudo do civicão aqui já. Pelo menos na primeira etapa. Uma coisa interessante que eu tenho que falar pra vocês é sobre música nesse jogo. Que eu vou te falar, hein. Direitos autorais nesses Need for Speed antigamente aqui. Come surto, tá? Basicamente... Eu vou tentar colocar umas musiquinhas na hora que a gente entrar na garagem, nas paradas. Por enquanto aqui nesse primeiro episódio vai ser mais tranquilo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, likezão que fortalecem. Trouxe a live que vocês... A live, não. A série que vocês pediram. Eu queria muito jogar Need for Speed underground, tá? Eu ia jogar offline, mas aí eu decidi compartilhar com vocês. E coloquei na enquete lá pra ver o que vocês achavam. Então solta o likezão que ajuda muito o crescimento e a divulgação do canal. Tamo junto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.